Música Começando aqui mais um diário de obras no nosso Clube Casa Channel, do Clube Casa Design, com diversos parceiros, inclusive do Clube Casa Design, envolvidos nesta obra, neste projeto de Priscila Dalzóquio Pri. Eu amo apartamento decorado, porque eu acho tão desafiador. Às vezes, numa metragem pequena, o profissional realmente tem que ser muito, muito criativo. Priscila, deu um show e você vai conferir esse diário de obras agora com três opções de plantas, é isso? Três opções de plantas. Decorado sempre é muito desafiador, Ana, porque a gente tem que vender o empreendimento. É verdade, é o que vende, né? É o que vende, é o encantamento do cliente, então é muito desafiador, realmente. Primeira vez que você faz apartamento decorado? Não, já faço há muitos anos, para essa construtora já são sete anos que eu trabalho com ela. A Vegos, que é a construtora, neste empreendimento aqui, acabou inovando, né? Porque eles estão seguindo o conceito maker, que são os espaços compartilhados. E, na verdade, eles estão estimulando as pessoas a compartilharem experiências nesses espaços. Isso, exatamente. É um conceito totalmente diferente, que é o faça você mesmo, que até está muito em alta, né? Sim. Nesses últimos tempos. Então, vai ter vários ambientes nas áreas comuns que facilitam o maker, né? Ah, sim. Então, vai ter sala de costura, marcenaria, serralheria. Legal, demais, gente. E aí, cada planta, são três plantas, é uma missão diferente, né? Priscila, a família que vai morar neste apartamento de 69 metros quadrados, por exemplo, que deve ter... Qual era a pegada do apartamento? É um apartamento dinâmico. O briefing da construtora foi fazer um apartamento mais dinâmico, no de 69. E a família? A família é um casal com um bebê. Com um bebê. E como é que você fez esse apartamento, gente? Me mostra. Olha só. Como o apartamento é menor, eu tive que integrar toda a sala, cozinha, e a lavanderia, inclusive, também está no meio da sala. Mentira. Gente, escondida por esse painel, que sensacional. Quem fez marcenaria? Marcenaria foi da LCN, foi um desafio fazer essa porta de correr, porque ela corre em 5 metros, e os fios correm junto num trilho. Então, são 5 metros. Mas ficou demais, gente. Super escondidinho ali. Priscila, parabéns. Olha, realmente ficou sensacional essa grande sacada, né? Na sacada, coloquei a cozinha. Acabou ganhando espaço, né? O espaço pro living. O quartinho do bebê. O quartinho do bebê, o trocador eu fiz num lugar diferente. Eu coloquei ele no meio do armário. Então, é uma prateleira de correr, com uma almofada, que daí a mãe troca o bebê. É uma graça, gente. Linda. A marcenaria também perfeita. O banheiro, olha o trabalho primoroso da Stone Boutique, que esculpiu, né? Essa pedra. Isso, são as cubas esculpidas. Mármore branco, né? Ficou impecável. Lindo demais, gente. Agora, olha o quarto do casal. Tudo que eu gosto, tem aqui. Uma penteadeira, um closer. Você conseguiu criar um closer aqui, né? Isso, o desafio desse quarto, na verdade dos três, que os três são iguais. Os três têm closet. Então, a gente tinha que colocar o máximo de armário possível. Então, eu joguei a cama pra uma lateral e fiz todo um closet com penteadeira. Com penteadeira, tá certo. O banheiro também da suíte, achei lindo, de muito bom gosto. É que é decorado, né? Mas na vida real não se coloca essa pedra rústica desse jeito, porque pode ficar sujo, né? Com o tempo. Também, gente, a diferença de tempo profissional, né? Decorado é diferente. Acompanhando. Eu já ia colocar o em casa, mas a gente tem que pensar na usabilidade, né? Isso, a gente tem que encantar o cliente mesmo no decorado, então eu usei nos revestimentos. Tá certo. Isso é muito importante, tem que ser assim. Essas esculturas que dão graça aí no living. Então, essa escultura do Rafa Preto, da Black Iron, toda colorida, dá um destaque. Ele adora Black Iron. Você conseguiu convencê-lo de fazer colorido? Foi difícil. Foi difícil? Ah, imaginei. Ele não queria fazer colorido. Eu insisti, insisti. E aí ele pediu, mas você tem certeza que você quer azul e laranja? Eu quero azul e laranja, Rafa. Pode fazer. Ficou demais. Parabéns, Rafa. Muito legal. Gente, a TS também tá aqui com você. Sim. A TS fez todas as colchas das camas, tapetes, papel de parede, rodapé e piso benílico. Trabalho lindo. Parabéns. E o Paulo, da TS. Agora vamos para a planta de 79 metros quadrados, que já tem uma pegada industrial. Inclusive, a gente escolheu aqui pra gravar. Você trocou a cozinha. A cozinha era aqui onde estamos, né? A cozinha era aqui. E aí eu botei junto com o terraço. E ficou linda. Também da LCM, né? Com a churrasqueira, com a cozinha junto. Eu gosto muito. Eu adoro. Aliás, essa planta aqui é uma das que eu mais gostei. O banheiro também, os revestimentos espelhados. Todos os revestimentos são da Barote? São da Barote. Pia preta. É legal, né? Que ela fica um pouco mais... Essa pedra mais bruta, né? Isso. Era pra ser um ambiente mais industrial mesmo. Remete. É um cimento queimado na parede. Uma pedra mais bruta, né? Com acabamento bruto. Remete ao industrial. Ah, eu não te perguntei. Qual é a família que mora no 79? Que é uma família com uma criança um pouquinho maior. Outra coisa super diferente é essa área de serviço que está na área íntima. Mas isso é uma opção de planta que a construtora te dá, não é isso, Priscila? Isso. Tem duas opções. Ou ficar do lado da cozinha ou perto dos quartos. O banheiro da suíte também, esse revestimento industrial, né? O tijolo. Remetendo a mais industrial, que é o tijolo também. Esse apartamento, o conceito todo dele foi mais industrial. É, mas a pia ficou bem... Deu uma quebrada, né? Isso. Porque ela está linda ali, né? É uma pia que foi o destaque desse banheiro da suíte. Nossa, mas demais. Toda esculpida também, com nicho esculpido. Sim, ficou linda. Gente, olha, agora a planta de 89. A cozinha ficou linda. Esse azul chama muita atenção, né? Aí, se misturando, se fundindo com a perfeição da mercenaria, que eu adorei, né? Nessa pegada mais clean. Então, quer dizer que essa família, eu já sei que tem um pet. É isso. Então, eu quis ousar com um tom de azul, que acho que deu um destaque nesse apartamento. E essa família é um casal com dois filhos, uma menina e um menino. Sim. Adolescentes. E um pet. E um pet. Daí eu fiz o espaço do pet na lavanderia. Olha o tanque, até o tanque esculpido. É o tanque esculpido. É o living, maravilhoso. A mistura do metal com a madeira. Eu tive em Milão agora. Vi que isso é tendência. Isso tá muito forte, o metal com a madeira. O espaço gourmet, maravilhoso. Essa mesa também, né? Ali, finalizando esse projeto. Aliás, todos esses móveis aí são da... WG. WG. WG, parabéns, WG Estofados, que é do Clube Casa. E os móveis são lindos, impecáveis. Adorei a mesa. É uma qualidade muito boa, realmente. O painel também tá maravilhoso. É um painel mosaico de mármore com espelho. Fiz uma jogada com frisos metálicos, espelho e um mosaico de mármore. Agora, olha a marcenaria do quarto das crianças. Mais uma vez, a LCN realmente tirou dez estrelinhas comigo. Porque, olha só, é perfeito, né? Nesse quarto, eu quis fazer... Como são dois filhos, uma menina e um menino, então, um quarto mais neutro, que desce pra ser unissex. Os dois. E tinha que ter bastante espaço. Então, eu elevei as camas e coloquei os gavetões embaixo. Dá pra guardar tudo. Eu sou mãe de um menino e de uma menina, e eu sei que esse quarto seria o suficiente. Os nichos espelhados também. E me chamou a atenção, que eu sei que isso é pegada sua, né? Claro que a LCN executou os puxadores em couro. Isso. Os puxadores em couro ficaram... Deu o detalhe, né? O detalhe. Ela pesquisa, ela é muito antenada, ela viaja, ela busca referências, ela quer entregar o melhor. Esta é Priscila Dalzoc. Pri, agora, além do quarto das crianças também, o quarto do casal me chama muito a atenção. Agora, esse LED ficou sensacional. Esses frisos em LED, que coisa mais futurista. Ficou. Esse quarto, a iluminação, está um charme. Está demais. É o quarto que eu mais gostei. Me chama muito a atenção. Deu trabalho? Deu. Fala a verdade. Eu sei que deu. Deu bastante trabalho. Mas o pessoal ia entender. A hora que eles entenderam o que você queria... Entenderam que ia ficar surreal. Surreal. Aí eles fizeram com carinho. Eu falaram, pô, não é que essa arquiteta... Ela brigou bastante com a gente aqui, mas ela tinha a razão. Não foi perigo. Ficou lindo. Esse quarto realmente está maravilhoso. Esse prêmio com os frisos de LED. O banheiro da suíte também. O espelho no gabinete, adoro. Achei chiquérrimo esse banheiro, que eu mais gostei. O mármore também esculpido. Olha o acabamento da Stone Boutique. Parabéns, Stone Boutique. Mais uma vez, mil vezes aqui. A barote também sensacional nesse mosaico, né? Isso. Os revestimentos foram escolhidos a dedo. Ficaram maravilhosos. Eu adorei. Espero que você tenha gostado deste diário de obras especial, diferente. São três projetos, na verdade, da competente Priscila Dauzoc. Obrigada, Pri. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Adorei. Obrigada, Ana.